Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer uma mensagem que vai mudar a sua vida e o seu modo de relacionar com Deus. Porque você com certeza já se perguntou, como eu posso ouvir a voz de Deus? Como saber se é Deus mesmo que está falando comigo, ou se é coisa da minha cabeça, ou se é voz do inimigo? Então se você quer tomar as melhores decisões, se você quer ter paz no seu coração, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. E eu vou trazer para você exemplos da Bíblia, de como Deus falou com o seu povo. Eu vou te contar também exemplos meus de como eu ouvi a voz de Deus, para que sirva de inspiração para você e para que te ajudem a saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Antes disso eu quero te pedir que se inscreva aqui no meu canal, clique aqui embaixo do vídeo e inscrever-se para você receber os próximos vídeos. E do lado vai aparecer um sino, clica nesse sino também para você receber direto no seu celular toda vez que eu colocar um vídeo novo. E como eu disse, infelizmente muitas pessoas têm dúvidas e elas deixam de tomar decisões, elas ficam confusas, porque elas nunca sabem se é Deus mesmo que está falando com elas ou não. Essas pessoas se consideram surdas espiritualmente, porque para elas Deus nunca fala com elas. E existe um outro oposto, um extremo. Pessoas que ouvem Deus o tempo todo, elas ouvem até demais, então elas se frustram muitas vezes, porque elas tomam decisões que dão errado, sendo que para elas era Deus que tinha falado lá atrás. Então elas precisam tomar muito cuidado, porque como nós vamos ver na Palavra de Deus agora, no mundo que nós estamos existem muitas vozes. E como nós vamos fazer a escolha certa se nós não ouvirmos a voz de Deus, tá bom? Então eu quero ler para você uma passagem que está lá em 1 Coríntios capítulo 14. Como nós vemos aqui, existem muitas vozes no mundo, inclusive a minha voz e a sua. E os cientistas fizeram um estudo de que uma pessoa fala em pensamento mais de 120 palavras por minuto. Olha quanta coisa passa na nossa mente. Isso sem contar as vozes que saem da televisão, que saem do nosso celular, que saem de pessoas que convivem com a gente no dia a dia e sem contar as vozes espirituais, que são vozes de demônios. Quantas vezes Jesus, ao trazer mensagens, parábolas, Ele dizia, aquele que tem ouvido o seu Jesus ouça, porque Jesus sabia que a voz do inimigo está ao nosso redor o tempo todo e nós precisamos ouvir a voz que vem de Deus. Então nós devemos estar atentos a Deus. Mas eu quero ler um outro versículo desse mesmo capítulo que diz o seguinte, Pois Deus não é Deus de confusão, mas de paz. E uma coisa que é interessante a gente observar é que no dia de hoje as pessoas estão muito confusas. Talvez você que está me assistindo aí, você está extremamente confuso e não somente as pessoas, mas os líderes também. Então todos nós estamos muito confusos. E existe uma explicação para isso. No mundo que nós estamos hoje, existem mais vozes do que há duas gerações passadas. Hoje nós aprendemos em apenas um dia aquilo que nossos bisavós aprenderam numa vida inteira, sabe? Porque hoje a informação chega de todas as formas em nossas vidas. E isso tem trago depressão, ansiedade, pessoas estão desesperadas com medo, elas escutam notícias ruins que estão do outro país que os nossos bisavós, avós nunca saberiam. E nós sabemos isso o tempo todo. E com isso as pessoas ficam angustiadas, com medo, achando que vai acontecer em qualquer momento com elas. Então nós devemos tomar muito cuidado com as informações que nós recebemos. Deus, porque nem todas as informações vão nos acrescentar algo, vão nos edificar, tá bom? Então, eu quero mostrar para você aqui uma experiência que o profeta Elias teve com Deus, que remete muito a isso, ela vai mostrar que nós precisamos estar em paz para ouvir a Deus. Olha o que diz. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele, e depois do fogo houve o murmuro de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Nós sabemos que Elias foi um grande homem de Deus. No entanto, aqui nos mostra uma coisa, mesmo a pessoa sendo íntima de Deus, ela pode passar por momentos turbulentos. E esse era o momento de Elias, Elias estava confuso, perturbado, ele estava cansado de viver. E de repente Deus falou com ele, Deus disse, olha Elias, eu vou passar e eu vou me revelar a você. E então naquele momento veio um vendaval muito forte, mas a Bíblia diz que Deus não estava naquele vendaval. depois veio um terremoto, as rochas se fenderam, as rochas se quebraram, mas Deus não estava no terremoto, e de repente veio o fogo, mas Deus também não estava no fogo, até que naquele momento veio uma brisa suave, e Deus estava nessa brisa. E quando Elias ouviu aquela brisa, quando Elias percebeu aquela brisa, ele ouviu a voz de Deus. E aqui eu aprendo uma coisa, Deus não se mistura com a confusão, Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Mas Deus estava querendo mostrar para Elias como estava o seu interior, o interior de Elias estava como aquele vendaval, estava como aquele terremoto e aquele fogo, estava turbulento. Mas Elias somente ouviu a voz de Deus quando o seu coração se aquietou. Quando ele aquietou e encontrou paz no seu espírito, ele ouviu a voz de Deus. Então, uma coisa que eu ouvi desde quando Jesus entrou na minha vida, Deus não fala com o coração ansioso. E muitas vezes nós ficamos tão ansiosos, querendo que Deus fale conosco urgentemente, e Deus não fala, Ele fica em silêncio. Mas quando nós decidimos confiar em Deus e entregar a Ele todas as nossas preocupações, pessoas, aí sim Deus coloca paz no nosso coração e Deus vem falar conosco. Tá certo? Então, a primeira coisa que você precisa aprender é isso. Cale todas as outras vozes, a voz da acusação, a voz da culpa, a voz do medo e coloque tudo isso diante de Deus, porque Ele quer falar com você. Tá certo? Então, diante disso eu quero te mostrar nove maneiras como Deus fala conosco. E a primeira maneira é através de uma voz audível. Olha o que diz... Agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifico o teu nome. Então, veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei, e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse, esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Essa passagem fala sobre Jesus. Jesus estava indo em direção à cruz. Faltava pouco tempo para Jesus ser crucificado e Ele foi ficando angustiado. Então Jesus se perguntou, será que eu vou me livrar desta hora? E Ele falou, não, eu vim exatamente para isso. Mas Ele falou, pai, glorifico o teu nome na minha vida. E então ouviram todos que estavam lá, ouviram uma voz do céu que disse o seguinte, eu já te glorifiquei e eu vou te glorificar novamente. Mas é interessante a gente observar que todos ouviram, mas somente Jesus reconheceu que era a voz de Deus. Todos os outros acharam que era um trovão, acharam que era um anjo. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que Deus fala também de voz audível. Mas isso é uma coisa muito rara. Não é sempre que Deus faz isso. E como eu disse para você, eu vou contar um pouco de alguns exemplos meus. E quando eu ainda nem era evangélico, quando Jesus nem estava na minha vida ainda, eu ouvi essa voz audível e foi uma única vez que eu ouvi, conheço poucas pessoas que ouviram também e eu creio que Deus fala dessa maneira, porque existe um propósito específico e Deus falou comigo dessa maneira, meu filho, você tem muito valor para mim e você ainda vai ver a grande obra que eu vou fazer na sua vida. Eu creio que foi preciso ouvir aquela voz, porque naquela hora eu chorei como uma criança, eu senti uma paz incrível, eu não conhecia, nunca tinha lido a Bíblia, mas era Deus falando comigo e eu lembro que essa voz veio de lado assim, ou falando bem no meu ouvido, sabe? Mas foi a única vez que eu ouvi dessa maneira e eu creio que Deus fala assim também e nós não devemos procurar ouvir essa voz, porque é Deus que fala conosco, tá certo? Então essa é a primeira maneira de Deus falar conosco. A segunda delas é através do Espírito Santo. Olha o que diz a palavra, e o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Essa, eu creio, é a maneira mais comum de Deus falar conosco, Ele fala através do Espírito Santo e muitas vezes nós achamos que quando vem um pensamento muito forte, a gente acha que é coisa da nossa cabeça, mas eu quero te explicar algo valioso. Deus, quando o Espírito Santo quiser falar com você, Ele vai falar através do seu coração, através do seu espírito. Mas, quando nós falamos coração, na verdade nós estamos querendo dizer a mente, porque se você parar para analisar que o nosso coração é um órgão, tá certo? Isso é apenas a maneira de dizer. Mas, na verdade, o que você está pensando e sentindo está aqui, tudo vem a partir do seu cérebro. E é através da sua mente que Deus vai falar com você. Então, se você achar que é coisa da minha cabeça, pode prestar atenção, às vezes é Deus falando com você. E se for algo que permanece, algo que é constante, significa que é Deus mesmo que está falando com você. É lógico que muitas vezes é coisa da nossa cabeça mesmo, é pensamentos nossos e não vem de Deus. Mas, no final desse vídeo eu vou te mostrar como Deus faz para confirmar que aquilo vem de Deus ou não, né? Então, como eu disse para você, Deus fala no nosso pensamento através do Espírito Santo de Deus. E eu me lembro que, há três anos atrás, eu estava numa fase muito confusa, porque eu estava questionando o meu ministério e eu me perguntava, Deus, o que o Senhor tem para minha vida? O Senhor me disse que eu vou ser pastor, mas parece que as pessoas não querem me ouvir, parece que nos cultos não vai ninguém, vai pouca gente. e eu comecei a me questionar, porque também pessoas duvidaram do meu ministério. Então, eu me coloquei em oração e eu fiquei duas semanas orando por isso. Deus, me mostra qual é o próximo passo, o que o Senhor tem para a minha vida? E eu me lembro que, num domingo de manhã, eu estava escovando dente e me veio um pensamento muito forte, monte uma página no Facebook e lá as pessoas vão te ouvir. E eu ouvi essa voz, foi uma voz no meu interior, sabe? E ele falou comigo, as pessoas não querem te ouvir? Não tem problema, monte uma página no Facebook e lá elas vão te ouvir. E eu senti tão forte aquilo que eu fiquei alegre, sabe? Deu uma paz no meu coração. Lembra do que eu disse? Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. E eu fui para a igreja, para a escola dominical e quando chegou a tarde, eu ainda estava com aquele pensamento, passou aquela semana e eu ainda permaneci com aquele pensamento, até que eu tomei a decisão de obedecer. Então eu desfiz, eu cancelei o meu Facebook pessoal e eu criei uma página no Facebook. E eu lembro que quando eu coloquei o primeiro post, me veio aquela dúvida, nossa, será que foi Deus mesmo? Porque eu coloquei o primeiro post e quase não teve curtido, não teve compartilhado, sabe? Mas eu permaneci obedecendo aquela voz que veio na minha mente e no meu coração. E hoje, para a glória de Deus, eu já tenho mais de 1.350.000 seguidores no Facebook. E a minha vida mudou radicalmente todos os dias. Eu escrevo mensagens, eu ajudo pessoas através da palavra de Deus. Se você não se inscreveu, eu vou colocar aqui embaixo o nome do meu Facebook e do meu Instagram. E vou colocar o meu site também, para você ver as minhas mensagens. Então, vem uma ideia muito forte, é uma ideia que vem forte na tua mente, tá bom? Então essa é a segunda maneira, através do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo falou para Felipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Tá certo? A terceira maneira que Deus usa para falar conosco é através dos nossos sonhos. Eu quero ler para você uma passagem. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Olha que interessante, Deus falou com José através de um sonho. Então, Deus também pode falar com você através de um sonho. Mas, nós devemos tomar muito cuidado também em não apoiarmos a nossa vida baseada em um sonho. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum as pessoas sonharem com algo e elas entenderem que é Deus falando com elas, e elas guiam a sua própria vida através daquele sonho. Mas, muitas vezes, os nossos sonhos são simples sonhos. Eu costumo dizer, olha, a primeira coisa que você tem que perguntar, né? Você comeu muito na noite anterior? Porque quando a gente come bastante, come muita pizza, come sanduíche, às vezes a gente pode sonhar demais, sabe? A gente pode ter pesadelos até, e não quer dizer que seja algo espiritual. Mas é simplesmente uma descarga que o nosso cérebro traz para a gente acordar no outro dia relaxado. A ciência já comprovou isso, né? Então, tome muito cuidado porque nem todo sonho é de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus não possa se manifestar através de um sonho, tá bom? Então, essa é a terceira maneira e, como eu disse no final, eu vou te explicar como saber se realmente é de Deus ou não. Então, o quarto ponto, a quarta maneira de Deus usar, Ele usa os profetas. Eu quero ler para você um versículo. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Agapo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreveria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Então, aqui Deus usou o profeta para dizer que haveria uma grande fome sobre todo o mundo romano. Então, Deus usou os profetas e Deus ainda usa. Essa passagem é do Novo Testamento. Deus ainda usa os profetas, né? Mas também existe o mesmo problema que eu disse a respeito dos sonhos. Pessoas que vivem correndo atrás de profetas e elas dependem toda a sua vida através de uma profecia que receberam. Quantas pessoas tiveram a sua vida arruinada? Porque ouviram alguém dizer, eis que te digo, o Senhor manda te dizer, você vai casar com fulano. Não é para você casar com fulano, sabe? Então, temos que tomar cuidado se uma profecia vem de Deus ou não. E se Deus me permitir, eu vou gravar um próximo vídeo para a gente saber como saber se uma profecia é de Deus ou se é da pessoa. Mas Deus usa os profetas. A quinta maneira de Deus usar e a principal, eu creio, é a Bíblia. Deus usa a palavra dEle, né? Olha o que diz. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com Ele no monte santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Nesse texto aqui, o apóstolo Pedro disse que ele ouviu a voz audível de Deus no monte da transfiguração. Mas é interessante nós observarmos que ele fala sobre o livro dos profetas que confirmam esse momento. Então, aqui eu aprendo uma coisa, nada do que nós ouvimos pode contrariar a palavra de Deus. Nada pode ir contra o que a Bíblia diz, porque ela é a base para todas as outras maneiras de Deus falar com a gente. Então preste muita atenção se aquilo que você ouviu, se aquilo que veio no seu pensamento, se aquilo contraria a Bíblia ou não. Isso não quer dizer que Deus vai falar com você uma coisa, que tem que ter algum versículo sobre aquilo. Nem sempre vai ter uma passagem bíblica, mas nada pode estar contra o que a palavra de Deus prega. Vamos supor que uma pessoa chega para você e diz, olha Deus falou comigo que eu vou me casar com aquela pessoa. Só que aquela pessoa é casada já. Então como é Deus falando com a pessoa daquela, sendo que a Bíblia diz que o adultério é pecado? Não tem como. Então, tudo tem que estar baseado pelo menos nos princípios da Bíblia, ainda que não tenha uma passagem específica. Então você tem que tomar cuidado também quando você abre a sua Bíblia e você fala, Deus vai falar comigo agora. Porque às vezes aquilo que Deus falou para certa pessoa, ou em certa ocasião, não é o que Deus quer falar para você. Sabe? A gente tem que tomar cuidado com esse método de abrir a Bíblia, porque às vezes foi uma instrução específica para aquele povo, para o povo de Israel. E às vezes não algo que Deus quer que você faça. Eu me lembro aqui, eu me lembrei aqui agora de um exemplo de um livro que eu li, de umas meninas que elas estavam indo em uma vigília. E para ir até aquela vigília precisava ir de barco. E estava muito escuro de noite e o barco estava demorando. Então elas pensaram, nossa, Jesus mandou Pedro andar sobre as águas. Então nós podemos também, está na Bíblia, nós vamos andar sobre as águas. E as duas deram as mãos e elas começaram a entrar naquele rio. Aquele rio estava agitado e então veio a triste notícia no outro dia. O jornal dizia que o Deus dos cristãos abandonou aquelas meninas. Por quê? Aquelas meninas confiaram em Deus e as pessoas que estavam em volta ainda falaram para elas, não vai, não vai. Mas elas falaram, não, a Bíblia manda fazer, então eu vou fazer. Sabe? E aí as pessoas ficaram confusas, mas hoje eu entendo perfeitamente. Deus não mandou aquelas meninas andar sobre as águas. Não é porque está escrito na Bíblia que a pessoa tem que fazer exatamente, tá certo? Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então como Deus não mandou, Deus não tem compromisso. Porque Deus tem compromisso com a palavra dEle. Deus tem compromisso com aquilo que Ele fala para nós. Se o Espírito Santo falou com você, Ele tem compromisso. Se Deus te deu uma promessa, um sonho e veio dEle, pode ter certeza, vai se realizar. Então muitas pessoas ficam confusas por isso, porque Deus não falou com elas. Elas tomam a decisão e de repente se frustram. Mas se você se frustrou, volte o seu coração para a presença de Deus, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Amém? Então, a sexta maneira de Deus falar conosco também, é através de pregações. Olha o que está escrito. Portanto, que todo o Israel fique certo disto. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, Irmãos, o que faremos? Nesse texto, Deus usou a pregação de Pedro. Pedro trouxe uma mensagem a respeito de Jesus e aquilo trouxe um profundo arrependimento naqueles homens. E eles pensaram, o que nós devemos fazer agora? Então Pedro trouxe, à luz da Palavra de Deus, a solução. Ele disse, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus. Então Deus ainda usa os profetas, Deus usa pastores, Deus usa pessoas de Deus na pregação para falar conosco. E a Bíblia diz que a nossa fé vem por ouvir a Palavra de Deus, a pregação da Palavra de Cristo. E quando você ouve então a pregação de Cristo, Deus fala com você através dela e você recebe uma nova instrução, você aprende com Deus o que deve fazer, Deus fala com você, tá bom? Então a sétima maneira de Deus falar conosco, através de um evento sobrenatural. Eu quero ler para você uma passagem que está lá em Atos. Vendo aquilo, ficou atônito e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Aqui nós lemos a respeito da passagem que Moisés vê uma sarça ardente em fogo. Então ele olhou e a Bíblia diz que aproximando-se para observar, Deus falou com ele. E foi um evento extraordinário, um evento sobrenatural. Da mesma forma, quando você perceber que está acontecendo um mover de Deus na sua igreja, na sua reunião, no seu quarto, onde quer que seja, você precisa prestar atenção e você precisa colocar a sua fé, porque nesse momento Deus quer falar com você. Quantas vezes eu percebi que no culto o poder de Deus estava agindo, Deus estava se manifestando e no meu coração eu falei, Deus, fala comigo agora. Usa o pregador, usa o profeta ou vem falar diretamente comigo. E Deus vinha e Deus falava comigo. Então Deus fala também através da presença dEle que se manifesta, através de algo grandioso. Tá certo? E a penúltima maneira que eu vejo que Deus fala conosco é através dos anjos de Deus. Olha o que diz. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse, Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Então aqui nós vemos que um anjo de Deus abriu as portas do cárcere e da prisão, levou-os para fora e falou com eles. Então Deus pode usar os anjos de Deus também. Como aconteceu com José, Deus usou um anjo e ele teve uma visão de um anjo. Então não é algo comum quando nós lemos pessoas tendo visitações de anjos. E às vezes nós lemos no capítulo seguinte o anjo se aparecendo de novo. Isso é muito comum no livro de Atos. Mas isso não quer dizer que foi da noite para o dia. Não quer dizer que todo dia aparece anjo. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Porque geralmente demorava-se de 5, 10 anos. Muitos anos se passavam até que houvesse uma nova visitação de um anjo e Deus usava eles para falar com a gente. Então é algo incomum. Não é muito comum acontecer isso, mas Deus pode sim usar os anjos para falar conosco, tá bom? E a nona maneira de Deus usar é através do inesperado. Deus usou a mula no exemplo que eu vou te mostrar aqui. Olha o que diz. Essa passagem está falando a respeito do profeta Balaão. Ele estava desobediente a Deus, cego espiritualmente e Deus precisou usar uma jumenta, uma mula para falar com ele. Isso me mostra o que? Que Deus usa o que Ele quiser. Ele usa a forma que Ele quiser. Ele pode usar pessoas. Pessoas que nem servem a Deus Ele pode usar. Ele pode usar o livro que você lê. Ele pode usar músicas. Ele pode usar situações no qual você não estava esperando e Deus quer falar com você o tempo todo. Daí vem a resposta para você que tem dúvida. Ah, eu acho que Deus nunca falou comigo. Talvez Deus já falou de várias maneiras, mas você não percebeu. Então só para a gente encerrar, vem aquela pergunta que talvez você esteja se fazendo, né? Mas como reconhecer que é Deus falando comigo? Então a primeira coisa que você tem que entender é que quando Deus fala com você, Ele quer que você esteja confiante. Que você tenha certeza que é dEle. Tá bom? Lembra do que eu disse? Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus de paz. Então muitas vezes Deus vai confirmar de novo aquela palavra que Ele te deu. Você pode ter certeza. Deus vai usar outras pessoas, outros profetas, outras situações para confirmarem. Quando você estiver conversando com alguém, você pode se perguntar, Deus usa essa pessoa para falar comigo. Enquanto ela estiver falando, me dá aquela resposta que só eu e o Senhor sabem. E às vezes durante uma conversa Deus usa alguém para falar. Os profetas muitas vezes no Novo Testamento nós vamos ver que eles servem para confirmar aquilo que Deus já tinha colocado no coração da pessoa. Então Deus usa os profetas para confirmar aquilo que Ele mesmo já colocou no nosso coração. Então isso pode demorar, às vezes, muito tempo para Deus confirmar, pode demorar meses, anos. Mas Deus é fiel e Ele sempre usa alguém para nos trazer paz, para nos trazer uma segurança. Então lembre-se disso, Deus não é Deus de confusão. Ele não vai te dizer para fazer uma coisa e de repente mudar o plano dEle. Não, Deus vai te dizer para fazer algo e você vai receber as próximas instruções para fazer aquilo. Tá bom? Nem sempre Deus vai revelar tudo, assim como aconteceu com Abraão. Deus falou, Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e eu vou te revelar o caminho que você deve andar. O próximo passo só veio bem depois, porque Deus vai revelando aos poucos. Por quê? Porque Ele quer trabalhar no nosso coração, Ele quer gerar em nós uma fé inabalável. Ele quer nos ensinar a não viver por aquilo que nós vemos ou sentimos. Ele quer que a gente confie nele de todo o coração. Amém? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com os seus amigos, passe na sua igreja. Há muitas pessoas precisando aprender a ouvir a voz de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Amém? Amém.